Ô cara, eu prometo que eu não vejo nada, senhor. Esse cartão jogou em viola e nóis, senhor. Ah, mas não vejo nada, caralho, não vejo nada. Chora, chora, Carolina. Esse choro é bom de chorar. Dança, dança. Ele chorou lá na cadeia. É, chora não, meu filho. Não adianta chorar. Quando a polícia pega, aí não adianta ficar naquela e nem naquele drama todo. Pois é, eles foram pegos em flagrantes. E lá na delegacia, além de chorar, ficaram num bate-boca danado. Adivinha o que eles estavam furtando? Uma construção. Dessa vez, deu ruim pra bandidagem. Vamos ver. Os dois homens acabaram na delegacia de polícia ao serem conduzidos por guardas municipais que atuavam na escuridão da madrugada. Com suspeitos, os agentes encontraram um saco com máquinas de uma construção. Os guardas receberam o chamado na rua Novo Hamburgo, no bairro Alvorada, e os homens já estavam detidos. Eu prometo que eu não apenhei nada, senhor. Segundo informações repassadas para a equipe, tinham dois cidadãos detidos lá numa obra. Estavam tentando furtar ferramentas da obra. Aí tinha um funcionário que estava dormindo lá e acabou entrando em luta corporal com eles e conseguiu fazer a detenção dos mesmos até a equipe chegar. Os suspeitos, a princípio, são moradores de rua e, aparentemente, segundo os guardas, fizeram o uso de entorpecentes. Além do trabalhador que dormia na obra, vizinhos da construção ouviram a confusão e ajudaram a deter os suspeitos. Os homens de 19 e 22 anos de idade ficaram na delegacia e deverão responder por furto qualificado. Doi malandro, rapaz, levando aí ferramenta de trabalho de pessoas que ganham o pão com essas ferramentas e aí tocando terror, querendo fazer dinheiro com as coisas dos outros. Agora vai ver com quantos paus se faz uma canoa e nesse frio danado, dormir num colchãozinho aí de 5 por 5, né? Deus me livre. Tá aí, ó. Ainda bem. Chora, meus queridos. A cara tá estampada no tribuna. Tomara que depois dessa vocês aprendam e escrevam uma nova vida quando saírem da cadeia.